Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os produtos de maquiagem que eu já testei, eu quero deixar isso bem claro que são muito resistentes a água, ao suor, ao calor, então eu quis trazer esse vídeo pra vocês, principalmente pra gente que mora em cidades muito quentes que a gente precisa de maquiagem bem resistente, eu vim mostrar pra vocês os meus produtinhos assim que são coringa nessa época de calor ou até mesmo quando vai pegar chuva ou até mesmo agora pro carnaval, você que vai passar o dia inteiro na rua e quer uma maquiagem bem resistente eu trouxe várias dicas pra vocês e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se gostarem por favor não esqueça do meu joinha de se inscrever no canal e me seguir no Facebook e no Instagram que é por lá que a gente fica mais pertinho, tá bom meus amores? então vamos começar, quando a gente fala de produto à prova d'água, a gente quer um produto que realmente seja muito resistente pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou muito viciada em produtos à prova d'água, porque eu preciso que a maquiagem fique intacta no lugar o dia todo sabe, eu tenho essa necessidade, tem pessoas que já não gostam de produtos à prova d'água de maquiagem, mas eu sou viciada então eu já testei várias marcas, marcas caras, marcas baratas e na grande maioria aqui que eu trouxe pra vocês até 99% são produtos bem baratinhos que você encontra com muita facilidade vou começar falando pra vocês sobre fixadores de sombra sim, faz toda a diferença na maquiagem você usar um fixador ou um primer pra sombra porque ela vai ficar no lugar o dia inteiro isso faz toda a diferença, eu sou muito viciada em primer pra sombra, potencializador de sombras e eu trouxe duas opções pra vocês, as que eu mais uso a primeira não é novidade pra ninguém, é esse aqui, o potencializador de sombras da Luciane Ferraz é um creminho bege, bem sequinho, você aplica na pálpebra e é incrível como deixa a maquiagem à prova d'água você pode tomar banho que não vai sair se você não tirar com demaquilante e um outro primer pra sombras que eu sou muito viciada e esse aqui é muito power mesmo é esse primer pra sombras da Urban Decay, Eyeshadow Primer Potion na cor Eden é que eu mais uso e eu sou simplesmente fissurada nesse primer porque realmente deixa a maquiagem à prova d'água é incrível, é incrível o poder desse primer aqui um outro produto assim que também não é novidade pra ninguém é a pastinha de sobrancelhas da NYX eu sei que tem a pastinha de sobrancelha da Anastasia Beverly Hills, mas eu ainda não testei essa pastinha e eu já testei a da NYX que é muito mais em conta, eu acho que R$29 essa pastinha de sobrancelha e ela é realmente muito resistente à água, muito resistente mesmo a sobrancelha fica no lugar o dia todo a minha cor é a cor Expresso, que é um marrom bem escuro e eu gosto muito dessa pastinha porque realmente ela dura muito um outro produto também que pra mim faz toda a diferença porque eu sou muito viciada em cílios puxiços é a colinha pra cílios puxiços eu já experimentei todas as colinhas que vocês possam imaginar e a que eu mais me adaptei foi essa aqui da Yenvy que é Super Stronghold, essa branquinha tá transparente ela é realmente muito resistente até na hora de tirar é importante você tirar com um pouquinho de cuidado porque realmente ela fixa muito os cílios no lugar você pode fazer o que for, você pode ficar o dia inteiro na rua que os cílios vão ficar intactos eu já fiz milhares de testes com essa colinha e realmente ela é muito resistente eu amo essa colinha, então fica a dica aí pra vocês vamos falar de delineadores também trouxe duas opções pra vocês a primeira também é da NYX que é um delineador líquido esse aqui é o Matte Liquid Liner da NYX na cor Black e eu amo esse delineador porque ele é muito pretinho e ele é extremamente à prova d'água muito à prova d'água mesmo muito resistente mesmo então eu amo esse delineador e um outro delineador também só que é em gel inclusive já tem resinha dele aqui no canal e na resinha vocês veem todos os detalhes eu faço vários testes com água e ele realmente é incrível que é o delineador em gel da Quindice Berenice da coleção Borboletíssima porque tem uma outra versão eu acho que até já saiu de linha, acredito eu o que eu testei foi o delineador em gel da coleção Borboletíssima e ele é absurdamente resistente à água mas é muito, 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 muito eu nunca testei nenhum outro delineador em gel que fosse tão resistente quanto esse então fica uma dica aí pra vocês também que é um produto super baratinho super fácil de encontrar já estamos chegando ao fim eu vou mostrar a base pra vocês também na novidade que eu vou deixar a resinha dela aqui abaixo também é a base natural super fluida da Quindice Berenice na minha opinião é a base que mais dura na minha pele lembrando que eu tenho a pele seca mas eu transpiro muito no rosto muito, quando tá calor é o lugar onde eu mais transpiro é no rosto né, coisa bem legal e essa base, tipo, segura muito mesmo durante o dia eu só dou um retoque assim com o pó quando tá muito calor ou então seco com um paninho seco e tal e a base continua no lugar sério, eu já suei em bicas com essa base e ela ficou intacta então, sem dúvida, é a base que mais dura na minha pele até hoje se eu experimentar outras bases que façam esse mesmo efeito podem ter certeza que eu vou voltar aqui pra contar pra vocês porque pra mim, a melhor qualidade de uma base é a durabilidade, sério eu nem preciso de muita cobertura contanto que ela faça, deixa minha pele uniforme né, uma cobertura bonita e dure, pra mim, é o ideal e essa base, sem dúvida, faz tudo isso e fora que ela tem fator de proteção 50 é proteção pra caramba então, mais um ponto pra ela nessa época de calor, né então, eu adoro ela e além dela ser super leve na pele eu nem sinto que eu tô de base então, sem dúvida, essa aqui pra mim é a melhor e por último, mas não menos importante acho que, na verdade, é o mais importante dessa história toda é a máscara de cílios, né que todo mundo quer saber uma máscara de cílios que não borre e, na minha opinião, parece até propaganda da Quinty Siberenice nesse vídeo, mas não é esse vídeo não é patrocinado eu prometo pra vocês é realmente produto que eu uso no meu dia a dia então, podem confiar em mim e vocês que me acompanham há muito tempo sabem disso e a máscara de cílios que eu mais uso que eu mais amo que eu falo pra todo mundo falo o tempo todo é essa máscara de cílios da Quinty Siberenice a máscara Escândalo é uma máscara pra alongamento e aqui diz que ela é resistente à água e ela é muito resistente à água vocês não têm noção eu já chorei vendo filme com esse coisa eu já peguei chuva eu já transpirei a dessa e essa máscara é muito resistente muito mesmo tanto que ela acaba essa é a máscara que eu mais compro que eu mais reponho porque quando ela acaba eu sempre compro o outro eu não fico sem e eu já usei várias máscaras à prova d'água justamente porque eu sou obcecada em produtos à prova d'água então eu já usei várias máscaras tem portadas mesmo que prometem ser resistente à água e eu acabei voltando pra essa aqui porque de todas que eu já testei essa aqui foi a mais resistente e que deixa um efeito mais bonito nos meus cílios, tá? porque isso também é importante não adianta nada ela ser à prova d'água e não mostrar que veio e não tingir os cílios não alongar então ela além de tingir deixar os cílios bem pretinhos ela é muito resistente à água mesmo então é isso gatas eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica de verão e carnaval também por favor, se você tiver um produto que seja muito resistente à água deixa aqui nos comentários porque eu vou precisar conhecer esse produto porque eu sou muito viciada em produtos de maquiagem à prova d'água gatas, sério, de verdade isso é um problema sério que eu tenho então por favor, se você tem um produto que é seu queridinho que é muito resistente à água deixa aqui nos comentários que eu com certeza vou querer experimentar também e assim a gente troca informações troca dicas e é pra isso que a gente tá aqui tá bom meus amores? um super beijo no coração de vocês e até a próxima tchau